As obras de mobilidade urbana são as que estão concentrando o maior volume de investimentos para a Copa do Mundo do ano que vem. São quase 9 bilhões de reais do governo federal, governos locais, das 12 cidades-sede e também da iniciativa privada. Uma via exclusiva, onde o ônibus circula livremente, sem congestionamentos. Este é o BRT, o principal projeto de mobilidade do Rio de Janeiro. Atualmente, as máquinas e os operários estão concentrados na linha Transcarioca. Com 39 quilômetros de extensão e duas pontes suspensas por cabos, a via expressa vai ligar a barra ao Aeroporto Internacional do Galeão. A obra está orçada em 1 bilhão e 900 milhões de reais. Desse total, 1 bilhão e 200 milhões vieram de financiamento federal. A expectativa é de que a Transcarioca seja concluída antes da Copa do Mundo de 2014. Quando a Transcarioca ficar pronta, os cidadãos do Rio vão ter um sistema parecido com a Transoeste. A primeira linha do BRT a ficar pronta, que liga a Barra da Tijuca à Santa Cruz e Paciência. Nós tivemos uma redução do tempo de viagem entre Santa Cruz e a Barra da Tijuca de mais de 50%. Ou seja, as pessoas estão levando menos da metade do tempo que levavam anteriormente para fazer esse trajeto. Os ônibus do sistema BRT são articulados e têm capacidade para 140 passageiros. Todos os veículos são equipados com ar-condicionado, o que torna a viagem mais confortável. Sem muito, muito confortável, não demorou muito para chegar aqui na Barra, que a gente, como na correria, a gente não tem tempo para ficar muito tempo esperando o ônibus e muito tempo no ônibus, né? Qualidade melhor de vida, a gente fica menos suado, preserva mais a gente, mais segurança também, né? Para poder chegar no local. Eu chegava até no meu serviço adiantado, tá entendendo? Pelo trajeto de horário. Antigamente não tinha como. Melhorou bastante. Eu gostei. Além da Transoeste e da Transcarioca, a cidade do Rio vai ganhar outras duas linhas de BRT. Com isso, nós vamos completar o sistema BRT Transoeste, levando da média que nós temos hoje de 110 mil passageiros dia, podendo chegar a 220 mil passageiros por dia. E onde a gente dormia no ônibus, né? Agora não precisa mais.